Música Olá, estamos de volta com a série sobre a Argentina. No primeiro episódio, nós vimos uma análise sobre a aplicação da lei de médios, que aqui nós chamamos de lei de mídia e que foi convalidada recentemente pelo Supremo Tribunal daquele país. O que é que representa essa lei de médios? No final das contas, é a tentativa de democratização dos meios de comunicação e de informação para que a notícia, a programação cultural de uma maneira geral, ela chegue a você sem deturpação e com uma visão menos empresarial e menos de grandes negociantes, mas a partir de entidades da população, né, congregadas nas várias instituições e também nos movimentos sociais. Mas agora, neste programa, nós vamos tratar da questão cultural na Argentina, que é interessante de verificar, porque lá houve uma grande transformação em termos de muita atividade cultural, muito turismo e, sobretudo, muito debate político e debate cultural. Em vários setores da sociedade, né, de uma maneira geral. A Argentina parece um país europeu. Hordas de turistas, principalmente brasileiros, que aproveitam a diferença favorável do câmbio, despontam por todos os lados. Buenos Aires acaba de ser eleita a primeira capital do turismo da América do Sul. A não ser a incidência dos furtos, que obriga a redobrar os cuidados, a capital, assim como Barilote, Ushuaia, Mendoza, Cataratas do Iguaçu e outras preciosidades, enchem os olhos dos viajantes. Mas tudo isso só se tornou possível graças aos massivos investimentos do Estado em modernas autorpistas, museus, teatros, cinemas, parques ecológicos, universidades, escolas, comunicações e tecnologia. Nesta viagem, visitamos o Museu Bicentenário. Foi construído atrás da Casa Rosada, a partir de umas ruínas da antiga alfândega e do forte militar que deu origem ao despacho presidencial. Lá se vê a linha do tempo da política do país, com peças originais de algumas ruínas e material audiovisual, além de obras de pintores e escultores, num ambiente realçado pela alta tecnologia. Fomos ainda à Casa Rosada e conhecemos a nova Galeria dos Patriotas, o Salão das Mulheres, de Eva Peron e do Gabinete Ministerial. E nos chamou a atenção o investimento estatal nos cinemas, com a instalação de 45 salas de filmes alternativos nas diversas províncias do país. Uma delas é o velho Cine Gaumont, na Praça do Congresso da capital, que foi totalmente restaurado seguindo as mais modernas técnicas ambientais e de exibição. O blog café-na-politica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília estão hoje em Buenos Aires, mais precisamente na sede do Cine Gaumont, que é um espaço alternativo, recentemente reformado e todo reestruturado, tendo inclusive na inauguração a presença da presidenta Cristina Kirchner, que apresenta essa obra como uma forma de prestigiar ainda mais o cinema argentino, que está mundialmente muito prestigiado com seus filmes muito apreciados mundo afora. Nós estamos aqui com a diretora de programação do Cine Gaumont, a Carolina... Selser. Carolina Selser. Então, Carolina, como é que tem um pouco mais de um mês que foi inaugurado, né? Foi inaugurado no mês de julho, com a presença da Dra. Cristina Kirchner, porque esta sala pertenece ao Circuito de Salas Espacio Inca, que é um programa do Instituto Nacional de Cine e Artes Audiovisuales da Argentina, que tem como objetivo a difusão e a exibição de todo o cinema nacional. Então, nesta sala, o que projetamos são películas nacionais, produzidas tanto no Inca como por fora do Inca, também são independentes, digamos. Mas aqui só apresenta filmes, películas, como vocês chamam, né? Sim. Nacionais, né? Nacionais, sim. Produzidas no país. Às vezes também temos películas latino-americanas e europeas. Sim, sim. E também este cinema alberga alguns ciclos organizados por as embajadas de diferentes países. Hace pouco tivemos um ciclo de cinema da Embajada de Vietnam. São produções realizadas por a Secretaria de Cultura da Nación, junto com as embajadas. Temos uma programação muito diversa. O espírito do cinema, igual que o resto das salas Espacio Inca, são 45 em todo o país, é fomentar a exibição do cinema argentino. Vocês têm 45 cinemas cinemas no país inteiro, né? Sim. Em diversas províncias. Claro. E aqui, qual é a capacidade do cinema comum hoje? A capacidade de espectadores? E temos duas salas de 250 espectadores cada uma, que são as duas salas mais chicas, que estão no primeiro piso, e a sala mais grande tem uma capacidade de 600 butacas, mais ou menos, 600 espectadores. São três, então? São três salas. São três salas. Sim. Você sabe que estive aqui há uns dois ou três anos, e notei uma grande diferença, né? Porque, claro, geralmente as repartições públicas, né? Tudo aquilo que pertence ao Estado não são muito bem tratados, né? E eu vejo que está completamente diferente, bem moderno, né? Sim. Vocês introduziram, inclusive, técnicas novas. Tecnologias novas, sim. De divulgação, né? Como essas telas de televisão, né? Exatamente. Planas. E isso custou muito dinheiro, né? E custa dinheiro, pero é dinheiro, é invertido. Nós sentimos que é uma inversão na gente. A cultura é uma inversão, não é um gasto. Não é um gasto. Nós chamamos no Brasil investimento. Eles chamam aqui inversão, né? Então, e isso tem correspondido ao público? A verdade é que sim. Desde que reinauguramos esta sala, que foi no mês de julio, tivemos cada fim de semana, que se conta, digamos, de jueves a domingo, algo assim como um promedio de 8 mil espectadores por fim de semana. Que é muita gente. Sim, é muita gente. Houve momentos em que a sala desbordava de público, e a verdade é uma alegria que isso seja assim. E os tíquetes também são baratos, né? As entradas. Sim, sim. Estão... As entradas generales, 8 pesos, que são mais ou menos 1 dólar. E tem meio tíquetes para os estudantes? Para os estudantes, sim. E para os jubilados também. E há convenios também com alguns gremios. Há diferentes descuentos. E você, Carolina, é estudante ou profissional de cinema? Eu estudiou uma carreira na Universidade de Buenos Aires, que se chama Licenciatura em Artes, que é uma carreira teórica, é para a investigação sobre arte. E você tem a intenção de ser um cineasta ou uma cineasta? Não, na verdade, eu, pessoalmente, sou uma atriz. Atriz, sim, bem, está bem, melhor. E a raiz disso, terminou trabalhando no cinema, mas... Mas continuas atuando? Em algumas ocasiões. Sim, de cinema ou de teatro? De cinema. De cinema. Então, muito obrigada, Carolina, e congratulações por esta obra magnífica que vamos tratar de divulgá-la e difundir-la no Brasil. Muito obrigada. Nós esperamos a todos, em todos os Espacios Inca. Muito obrigada. E a reforma que fizemos está muito boa, digamos. Agora vengo a ver uma película, digamos, que me interessa a dimensão que não havia visto antes, digamos. Digamos, recuperamos um cinema, digamos, que não estava antes, em tão boas condições. Nós melhoramos muito. E aportamos, digamos, ao jubilado e ao estudiante uma entrada, digamos, para ver películas que estão em outros cines, que cobram, digamos, para o jubilado 4 pesos e para os estudiante 8. E dá mais acessibilidade a muitas pessoas. Digamos, não é que lhe dá morrida a outro cinema e paga 50 ou 60 pesos uma película. Uma grande diferença. E tu, que tipo de película te atreve? Eu vejo de todo. Me gusta mais a ciência a ficção, digamos, e o terror. E o gênero policial. A ciência a ficção. Sim, ciência a ficção, terror, policial, policial negra, o que seja. O que película mais nervoso é? Eu vejo de Métrô, que é a terceira dimensão. Eu lhe havia visto, que é uma excelente película de Campanella. Mas aqui eu vejo como agora passa a terceira dimensão, que vejo a diferença que há. Porque cambia muitíssimo, digamos. Digamos, cambia, digamos, además, digamos, que custou 4 anos a Campanella hacerla. E o que eu fiz excelentemente, porque não parece uma película argentina de animação. Que custa muito fazer isso. E o que você tem mais a dizer sobre o cinema em geral de Argentina? E a Argentina, que é um muito bom país, digamos, e que tem que dar mais oportunidade, não só ao cinema, que temos que ter mais salas como esta, e dar mais oportunidade, porque temos muitos filmes, não o este, digamos, na matéria de cinematografia, mas no outro filme, digamos, que tem baixos recursos. Então, a esses filmes também tem que dar uma oportunidade. Porque aqui eu vejo que passam películas de cinema, de seus gêneros. Mas tem que dar mais oportunidade, porque tem muita gente que, que, aunque seja com um telefone, em alta dimensão, a firma. E se pode firmar nesses tempos, mas muito não abarca o custo da película. Então, muitas graças e bom filme, bom película. Bom, não, graças a vocês por darme a ver a parecer, digamos, e saluda a gente de Brasilia. Mas o cinema na Argentina não se limita ao aspecto meramente de entretenimento. Ele entra fundo na questão política. Exemplo disso é o Festival da UNASU, ou seja, o festival que engloba os 12 países da União das Nações Latino-Sul-Americanas, fundada em 2005 pelos presidentes progressistas e com a finalidade específica de se afastar da antiga Organização dos Estados Americanos, organismo internacional muito dependente dos Estados Unidos e das grandes potências. Ao borde de começar uma nova edição de UNASUR Cine, a segunda edição, com muitas propostas novas. Acho que estamos triplicando a programação e a quantidade de atividades especiales. Muito contentas, muito ilusionadas, muito entusiasmadas e com muito apoio do governo de San Juan e de organismos nacionales que ven, em este empreendimento cultural, uma ferramenta de integração. A identidade deste festival é a diversidade. Não há uma só identidade, mas que há uma multiplicidade de miradas, uma multiplicidade de formatos de produção, uma multiplicidade de temáticas, uma multiplicidade de atividades para todos os gostos, para niños, para poblaciones emergentes, para gente de cine, como habrán visto, temos o encontro de TDA para gente da industria, um ASUR Cito para chicos que nunca foram ao cinema, a própria mirada, os habitantes dos barrios emergentes que vão poder interactuar com profissionais de larga trayectoria, mais curadores de festivales internacionais que se dedican a temática da América Latina. Então, a identidade do festival é a integração da diversidade. Nos parece, desde já, uma grande medida a creação deste festival de cinema que reúne a cinematografia de toda a região e que tenta, de alguma forma, uma vez mais, seguir estrechando lazos para poder seguir estando cada vez mais cerca, e para poder intercambiar entre nós as distintas temáticas que não são tão distintas, que nos reúnen e nos... realmente nos... nos cuentan, de alguma forma, seja em um país ou em outro, a mesma história, se vai repitindo de uma região a outra. Así que, hoje feliz, hoje feliz porque... porque, bueno, porque este festival goza de boa saúde, porque estimamos e deseamos que assim siga sendo hacia adelante, e, bueno, de parte de Sagai ponendo tudo o necessário para que isso sim seja. Eu acho que o que se genera como... ou como, digamos, como núcleo central é o poder comunicarnos entre nós, nossas problemáticas na diversidade. Temos um idioma comum, temos culturas que nos abarcan, somos abarcativos nesse sentido, mas o que nos falta é comunicar o que é o que fazemos. Eu não tenho a possibilidade de ver películas peruanas, colombianas, os colombianos provavelmente não tenham a possibilidade de ver películas argentinas, ou chilenas, bom, me parece que é a forma, em princípio, de iniciar algo, um trânsito, né? E, por outro lado, no marco da Unasur, né? Eu acho que é muito importante isto, acho que é muito importante consolidar os vínculos com o resto da América, e se podemos incorporar ao Caribe mais adelante, melhor. Se está dando um novo formato no mundo e creo que Latinoamérica e o Caribe tem muito para aportar a isto e tem muito que dizer, e desde a cultura, desde as artes, mais todavía. Tem que buscar a maneira de que o cinema alternativo, que é o cinema não pochoclero, tenha espaço para que a gente se entere que existe e poda disfrutá-lo, porque há um grande cinema que a gente não vê. Se pode ver graças a estes festivais, graças a estes empreendimentos, e outros pequenos empreendimentos que também consiguen dar visibilidade a um cinema que, se não, está oculto. E por falar em cinema, também jamais deixaríamos de mencionar o Festival Internacional de La Plata, conhecido, claro que internacionalmente. Neste ano, cuja edição começa no dia 14 de novembro, serão 400 filmes de todo o mundo que serão passados naquela cidade. Só para lembrar, o Festival de La Plata já compete com festivais internacionais do nível do Festival de Cannes na França, do Festival de Berlim e dos festivais da Itália, Moscou e Estados Unidos. Del 16 ao 24 de este mês, ou seja, o sábado 16, comienza o Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Se trata da edição número 28. Este festival está dirigido por José Martínez Suárez e producido por Fernando Spiner. Há, creo que, quatro ou seis películas argentinas. Efectivamente, seis son as películas argentinas que vão competir desta nova edição de este festival. Acaba de realizarse a apresentação. E aí estivemos. Me dá muita felicidade porque é um festival que quero muito, que, bueno, isso, porque é uma tradição nossa, porque disfruto muito cada vez que posso participar. He estado muitas vezes, algumas com películas, outras, este... ou conduzindo a cerimônia. Ou, bueno, neste caso, por exemplo, me han convocado para cantar umas canções na fiesta de clausura, na fiesta de clausura, na fiesta de cierre. O festival foi muito organizado, com muita harmonia, se trabalhou muito bem, e acho que se está trazendo películas extraordinárias. e vai ser um festival muito, muito importante. E aí a ver três, quatro películas, por menos, de Jorge Cedrón, além da Operação Masacre. E aí foi o motivo inicial de viajar a este festival. Eu te dou data fresquita, recién conocida, sobre o festival de Mar del Plata, o 28º, que arranca o 16 de noviembre e termina o 24º. Vai haver uma grande retrospectiva do cinema de Roberto Rossellini. Vai haver uma grande retrospectiva do período mudo de Hitchcock. E, além disso, grandes películas de estes tempos. Algumas as pude ver em Toronto, assim que as super recomendo. Um documental sobre Berkley, sobre a cidade de Berkley e a Universidade de Berkley e de Frederic Weissmann. A última de escola, extraordinário documental sobre Fellini. As últimas películas de Claire Denis, de Javier Dolan. A película que André Baida le dedicou a Valesa. E muito bom cinema de Oriente. Porque se não me vão dizer que o Mar del Plata se fala que vão dizer Estiletano, vai a Cannes, vai a Hollywood e vai a Toronto nada mais. Claro. Estes te van a echar de menos. Sí, sí. Cabotaje também, Marcia. E que tem razão. Não, deveria ser. É uma invitação de Diretores Argentinos Cinematográficos. Não te preocupes, que não nos bancamos nós, já, de tantos que vamos. Bom, Diretores Argentinos Cinematográficos, que é uma entidade criada... Sabes por quem é? Ayala, Fernando, Hugo del Carril, Lucas de Mare, René Mujica, Mario Sofici, Leopoldo Torrenil. Mirá que tem tipos queríveis na história do cinema, eh? E o diretor do Festival Mar del Plata é um homem dessa geração e um grande diretor do cinema argentino, que é José Martínez Suárez. Assim que, nem nos mencionamos porque se merece. Finalmente, nós não poderíamos deixar de falar da Universidade Popular das Madres de Maio, que é outro laboratório de debates com o fim de discutir as questões, né? Não sobre o aspecto do ensino regular, que também pratica, né? São várias as faculdades. Tem faculdade de Ciência Social, faculdade de Direitos Humanos e faculdade de Direito também. O direito tradicional. Mas o objetivo, né? Justamente da Universidade Popular das Madres de Maio é de incentivar o debate, incentivar a discussão e trazer para a população, para que a máximo de pluralidade de vozes participe, né? Dessa discussão, desse debate dos problemas nacionais e dos problemas também de cada um, de cada argentino. Cent partir do mundo. A давай, a nossa é a das casas. Ma! Na nossa nova família que formamos, Em esta universidade que vamos abrir dentro de um tempo, aglutinaremos o amor imenso de nossos filhos, sua entrega incrível de vida e também a solidariedade e o amor que han posto professores e companheiros para que isso seja possível. E graças também aos alunos que se inscreveram. Às 7h, com ou sem chuva, inauguraremos a universidade e estaremos todos juntos aí. Gracias. A Universidade Popular Madre de Plaza de Mayo nace propriamente de uma iniciativa de as madres, já vamos por os 10 anos de universidade. Em sua origem, tem a inquietude de aportar aos jovens, sobretudo, mas também aos militantes, um espaço de formação permanente que tenha que ver não somente com os direitos humanos, com a consciência histórica, com o compromisso social, com a prática de uma democracia participativa, mas também com a formação profissional, com a discussão, com o debate de ideias, com a polêmica. Originalmente, as madres haviam visitado a experiência do Movimento Sin Tierra de Brasil, que é um movimento social que dedica enormes esforços à formação de seus militantes e de seus dirigentes. Também conhecieron a experiência do zapatismo na Selva Lacandona, em México, que é outro movimento onde também se dedican importantes esforços à formação, à educação. E surgiu esta ideia e estuvo dirigida, sobretudo, aos jovens, mas aberta em geral à sociedade argentina para debatir e para integrar a experiência e a tradição de as madres na formação dos jovens. A Universidade Popular tem dois sedes, ubicadas sobre a Calle Hipólito Yrigoyen, que contam com decenas de aulas, estamos na sede 1, que conta com o Auditorio Juana Zurduy, que é onde se realizam as atividades mais importantes na Universidade, começando por a inaugurada do ciclo lectivo. Também aqui está a biblioteca da Universidade Popular e o espaço de audiovisuales da Asociação. A proposta da nossa Universidade conta com três carreras de grado, Derecho, Trabalho Social e História. São carreras de cinco anos. Também temos carreras de formação, que são mais cortas e não atoram título habilitante. Está a carrera de cooperativismo, de psicodrama, de psicologia social, de cine documental, de periodismo de investigación e de economia política e social. Por isso a Universidade, nació grande como nossos filhos, hermosa e livre, absolutamente livre como nascieron eles. E hoje aqui cortamos o cordão e se entregamos a vocês. Obrigado. A Universidade Popular conta com vários projetos em realização. Estamos criando a Secretaria de Investigaciones, que já tem em carpeta vários projetos. Estamos preparando também o Encuentro de Economia Política e Derechos Humanos, que todos os anos se realiza na Universidade, que traz muitos convidados, panelistas, conferencistas. E, por suposto, também o Congresso de Saúde Mental e Derechos Humanos, que também todos os anos se realiza na Universidade, e que é a actividade mais importante da nossa Universidade. As metas da Universidade Popular têm que ver com integrar a experiência das madres, a tradição de luta, tudo o que elas têm aportado ao longo de estes anos a formação dos jovens estudantes argentinos, comprometidos com a transformação social, com a democracia participativa, com a distribuição da riqueza e com este momento que está atravesando a América Latina da recuperação do paradigma da unidade. É difícil mencionar o maior logro da Universidade, porque há vários. Mas eu mencionaria especialmente o projeto de oficialização da nossa Universidade, que tende a incorporar a nossa Universidade ao sistema educativo argentino com a perspectiva e a experiência das madres. A Mãe de Deus, isso é de William Butler Yeats. Para que veas o que fizemos com o apoio de vocês de 1998, nós criamos uma universidade. Com o apoio de vocês, com a apoio de uma universidade. Com o apoio de uma universidade. O apoio de vocês foi impressionante. Vocês têm aportado, porque não sabem o quanto. A relação da Universidade com as madres é de muita cotidianeidade. As temos aqui, estão com nós, participam em diferentes atividades, nas atividades que fazemos no auditorio. As vemos, falamos com elas. Vamos falar agora de uma das atividades previstas para o dia de hoje. E tem que ver com uma inauguração que vai contar com a presença da presidenta Cristina Fernandes. Vai inaugurar o novo edificio que vai alojar a biblioteca do Colegio Nacional da Universidade Nacional de La Plata, em um ato em que se impondrá o nome de Madres de Plaza de Mayo. O acto se levará a cabo no jardim da memória da centenária instituição ubicada na calle 1 e 49 da cidade de La Plata. O que se inaugurará é a terceira e última etapa do plan de recuperação integral do Colegio Nacional. O que começou no ano 2005 com um subsídio otorgado por o então presidente Néstor Kirchner, com uma inversão total de mais de 7,8 bilhões de pesos. Se inaugurará a nova biblioteca do Colegio Nacional, e assim estará encabezando este acto a presidenta Cristina Fernandes. Quem tem medo de Hugo Chaves? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social, que dão inveja à Europa, mais do que um livro. Esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de Arrocho e nos mantém longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chaves? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti